Música A partir de agora você acompanha o Boletim da Saúde. Aqui você fica sabendo as ações que o Ministério da Saúde desenvolve para toda a população. O Ministério da Saúde investiga 4.222 casos suspeitos de microcefalia em todo o país. Outros 1.046 já foram descartados e mais 641 notificações foram confirmadas para a malformação. Uma das preocupações do governo federal é garantir que essas crianças com microcefalia tenham acesso a estimulação precoce. E o Instituto Materno Infantil de Pernambuco, por exemplo, é um dos destaques do país no acolhimento a esses bebês. A Alice de 4 meses nasceu com microcefalia. O diagnóstico foi dado quando a mãe ainda estava grávida, com oito meses de gestação. Daí pra frente foi total agonia minha, porque eu sei a gravidade que é a doença. E assim, mil e uma coisas passando na cabeça da pessoa, né? Sivaneide conta que teve zika durante a gravidez, mas não percebeu os sintomas. Ela ficou sabendo que tinha sido infectada depois do parto, realizado no Instituto Materno Infantil de Pernambuco, o IMIP. Agora é a expectativa que as sequelas sejam menos possíveis, né? Eu já tenho uma vitória muito grande de o grau de ter sido menor que os demais, né? E até agora ela está correspondendo bem aos estímulos. Pelo menos 90 crianças com microcefalia são atendidas no IMIP. Daniele é uma das pediatras que acompanham esses bebês desde o nascimento. Pernambuco é o estado que registrou o maior número de casos de microcefalia até agora. E o IMIP foi uma das primeiras instituições que em setembro de 2015 perceberam esse aumento significativo, quando na época foram confirmados 29 casos. Agora a unidade vem se preparando para enfrentar os desafios ligados à microcefalia. E já se tornou uma referência na atenção às crianças com a malformação. Na última semana, a diretora-geral da Organização Mundial da Saúde, Margaret Chan, visitou o IMIP para conhecer as ações desenvolvidas no tratamento dos casos de microcefalia. Acompanhada pelo ministro da Saúde, Marcelo Castro, ela elogiou a atuação dos profissionais da unidade e a atuação do governo brasileiro no combate às doenças causadas pelo mosquito Aedes aegypti. Para a diretora, é preciso aprofundar os estudos e fez um apelo para que a mídia, a população e o governo trabalhem juntos. Durante a visita, o ministro Marcelo Castro assinou um termo de cooperação com o IMIP para capacitar os profissionais de saúde nos cuidados com os bebês que nascerem com as alterações congênitas associadas à infecção por vírus Ica. Nós somos, temos uma responsabilidade muito grande com o estudo desses casos, com diagnósticos precisos, com desenvolvimento de tratamentos, desenvolvimento de vacinas, porque isso vai ser útil, não só para nós, mas com toda certeza para toda a humanidade. A vacina contra a dengue pode estar disponível no país em menos de dois anos. Quem tem os detalhes é o repórter Vitor Maciel. No ano passado, cerca de 1 milhão e 600 mil pessoas no Brasil foram contaminadas pelo vírus da dengue. Para enfrentar o mosquito transmissor, o governo federal tem se empenhado cada vez mais em ações de prevenção e tratamento. E recentemente, mais um avanço. O Ministério da Saúde assinou o contrato com o Instituto Butantan para financiar a última fase da pesquisa clínica para a vacina contra a doença. A ideia é ter o imunobiológico disponível em 2018. Para apoiar os estudos, serão disponibilizados 300 milhões de reais do governo federal. Quanto mais dinheiro nós tivermos, maior vai ser o efetivo de pessoas trabalhando nos centros de pesquisa clínica e nós vamos ter a resposta mais rápida. Assim também, como nós vamos ter, se nós tivermos mais dinheiro, nós vamos construir mais rapidamente a nossa fábrica ou vamos fazer uma fábrica mais ampla e nós vamos ter mais pesquisadores. Esta última etapa da pesquisa tem o objetivo de comprovar a eficácia da vacina. 17 mil voluntários de 13 cidades das 5 regiões do Brasil vão participar dos estudos e vão ser imunizados durante um ano. No total de participantes, 2 terços vão receber a dose da vacina e o restante vai receber uma substância similar, mas sem efeito. A ideia é descobrir mais à frente, a partir de exames coletados dos participantes, se quem tomou a vacina ficou imune e se quem tomou a dose sem efeito contraiu a doença. Os resultados das fases anteriores já superaram as expectativas em relação à eficácia e segurança, se mostrando superior a outras vacinas já disponíveis ou em desenvolvimento. Além do Brasil, essa nova descoberta vai beneficiar países do mundo inteiro que sofrem com a doença. A vacina contra os 4 sorotipos da dengue é um avanço para o Brasil. É um avanço para o Brasil em dois sentidos. Primeiro, porque vai assegurar uma cobertura muito grande para a nossa população de uma doença que é a dengue. E, em segundo lugar, porque também afirma o papel do Brasil, e aí o Instituto Butantan está de parabéns, como tendo um laboratório capaz de produzir uma vacina que é hoje, sem sobra de dúvida, seria usada por uma parte importante da humanidade. Uma esperança a mais. É um avanço, graças a Deus. Nem tanto para nós, que somos mais velhos, mas para a nossa criança que está vindo aí. Eu acho que isso daí é uma experiência muito boa. O Boletim da Saúde fica por aqui, mas você pode continuar acompanhando as notícias do Ministério da Saúde pelo portal saúde.gov.br, pelas redes sociais facebook.com.br e pelo twitter, arroba minsaúde. Muito obrigada pela companhia e até a próxima. Obrigada.